A moda que The Sims 4 High School Years traz para a mesa no modo criar um sim, é uma das mais impressionantes da história desta iteração. Em um esforço para representar uma grande variedade de estilos adolescentes, os jogadores encontrarão roupas da moda em tudo, desde designs kavaí e vaporvave até looks prep e cotagecore. A grande variedade de estética apresentada é perfeita para criar um adolescente com gostos e histórias de fundo específicos. O maior atrativo desse novo tipo de lote, no entanto, deve ser seus laços com o novo aplicativo de telefone, Trendy. Este aplicativo permite que os Sims criem, vendam, vistam, promovam e comprem, assim como revendem roupas. O que é legal sobre esse recurso é que você pode conversar com o dono da loja para perguntar quais estilos específico está em alta ultimamente. Algo que se encaixa com a nova categoria moda para os gostos e desgostos de um sim. Isso ajudará a decidir que estilo de roupa criar. E você encontrará até itens exclusivos aqui que não consegue encontrar no criar um sim, incluindo peças criadas pelos criadores do Depop. Ao fazer isso, seu sim pode até ganhar experiência com a habilidade empreendedora à medida que cria e vende mais designs. Cada vez que eu visitava a loja para criar esses looks, diferentes itens estavam disponíveis em estoque. O que significa que criar uma roupa coesa e estilosa não é tão simples quanto combinar itens que você sabe que vão funcionar bem juntos. O mesmo pode ser dito para as novas características e aspirações oferecidas pelo The Sims 4 High School Years. As características são essenciais para a interpretação no The Sims 4. E as três novas adições, Overachever, Parianimal e Socialia Var, capturam três elementos adolescentes distintos. As quatro novas aspirações na categoria adolescente também são perfeitas para criar narrativas diferentes, permitindo que os sim se concentrem em rebelião, superação durante e depois da escola, iniciando dramas ou sendo um influenciador popular. Isso ajuda a se conectar ao grande foco do jogo, nos altos e baixos das emoções dos adolescentes, assim como a nova adição de paixões unilaterais. The Sims 4 High School Years é bem executado quando se olha para o que está na superfície, e os recursos incluídos na expansão, sem dúvida, aprimoram o estado de vida dos adolescentes para manter as coisas interessantes por um tempo. No entanto, elementos que poderiam ser levados muito mais longe, como um parque de diversões cheio de tocas de coelho e uma sala de aula que inclui situações apenas ligadas a pop-ups, impedem que ele realmente floresça como um pacote de expansão. The Sims 4 High School Years realmente se destaca quando se trata de construir personalidades para Sims adolescentes e captura maravilhosamente momentos adolescentes, como convidar sua paixão para o baile ou começar um drama online. Embora um pouco abafado por sua grande quantidade de cenários inúteis, o mundo de Coperdale é bastante bonito e o cenário perfeito para o ensino médio. A falta de profundidade e funcionalidade em alguns elementos do The Sims 4 High School Years expansão um pé que é particularmente decepcionante devido à profundidade de outros recursos do jogo, mas o título faz um excelente trabalho geral ao encapsular a maioria das partes principais da adolescência.